Olá pessoal, bem-vindo a nossa primeira aula, sou Thiago Botelho, preparador físico do Saúde e Superação e essa é a nossa proposta de treino em casa, onde a gente todo mês vai enviar um material novo para você treinar e os vídeos para você acompanhar nossos treinos e não ficar perdido, fazer tudo certinho. Vou avisando que com o passar dos meses os exercícios vão ganhando um pouco mais de dificuldade e a gente vai incrementando cada vez novos exercícios porque vai chegando material novo, vocês vão estar mais fortes, mais resistentes e vai ser tudo de uma forma simples para quem está começando do zero. Lógico, a gente vai nivelar os exercícios para quem está achando um pouco mais fácil dificultar e quem está achando difícil facilitar. Esse primeiro mês receberam um terabande, que é essa faixa elástica aqui. No saquinho do terabande eu coloquei talco, porque é a melhor forma de conservar seu terabande, para você não deixar ele ressecar e terminar rasgando. Então sempre botar talco, evitar deixar ele molhado ou então a exposição de muito sol no carro ou então pegando sol diretamente. Calor né, porque enfim é borracha. O terabande de vocês tem dois metros. O meu é um pouco maior porque eu tenho gatos aqui em casa e vez ou outra ele está treinando aqui e eles se engancham no terabande e terminam rasgando. Então muito cuidado com unhas. Quando você for pegar no terabande, não apertar com as unhas, porque senão você vai terminar rasgando. Sempre procurar fechar na mão para não terminar rasgando o terabande, certo? Caso o terabande quebre ou venha rasgar, você fala comigo que a gente vê uma forma de você comprar outro, tá certo? A gente faz o pedido e deixa ele na sua casa. Os treinos são dois por semana. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Você pode fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, descansar no domingo. Faça somente um treino por dia. Então esse vídeo primeiro vai ser de um treino. O outro vídeo que com certeza eu já te mandei o link é para outro dia. Não faça dois treinos no mesmo dia, certo? Sempre espere ou para o dia seguinte ou dê um dia de descanso. Não vai descansar dias demais para poder você não voltar para a estaca zero. Seu corpo sempre está se adaptando. É normal sentir um pouco de dores. Recomendo que você sempre faça os alongamentos que são muito importantes. Treino alimentado, use roupas leves, tênis. Tenha sempre água, garrafinha de água aqui, ó. Disponível para você estar se hidratando, tá certo? Porque, enfim, a gente está começando o projeto em Teresina. Está começando o BR Obró e vai esquentar. Nos treinos eu vou fazer as repetições com vocês e quando eu disser para descansar vai ter uma parte do vídeo com o timer. Com o tempo que você deve descansar. É importante que você obedeça tanto as repetições quanto o tempo de intervalo. Ah, mas eu estou muito cansado. Eu não vou conseguir esse tempo de intervalo. Pausa um pouquinho o vídeo, respira mais um pouco e depois continua. Mas eu recomendo que você obedeça o tempo de intervalo, que no começo vai ser até grande, para você conseguir ir se adaptando direitinho, certo? Sem problema nenhum. Eu vou procurar explicar o máximo possível esses exercícios, para que vocês possam evoluir junto comigo e a gente conseguir ter um bem-estar maior, uma tranquilidade para o dia a dia, para não ficar cansado quando subir uma escada, quando for carregar uma sacola de compras, dormir melhor, perder gordura corporal e promover a liberação dos hormônios que relaxam o corpo e fazem você ter mais felicidade. que essa é a nossa proposta.